Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de realidade. Então, nas últimas três aulas, a gente ficou estudando tensores num espaço arbitrário e também considerando transformações de coordenadas arbitrárias. Agora, o que a gente vai fazer na aula de hoje vai ser aplicar tudo o que a gente aprendeu nessas aulas para o caso particular do espaço de Minkowski. Quer dizer, a gente vai ver os tensores no espaço de Minkowski e, nesse espaço, a gente vai estar interessado nas chamadas transformações de Lorentz que a gente viu, digamos, nas primeiras aulas do curso. E, bom, a gente já tinha visto anteriormente que, nesse espaço de Minkowski, quando eu estou usando coordenadas cartesianas para a parte espacial, a distância entre dois pontos, a distância quadrática entre dois pontos infinitesimalmente próximo é o que a gente chama do intervalo e ela tem essa forma daqui. E a gente viu que, em geral, essa distância quadrática infinitesimal entre dois pontos, você, em geral, pode escrevê-la como a métrica dxµ e dxµ. Então, a partir disso, quer dizer, só olhando para essa forma particular desse DS₂ no espaço de Minkowski, a gente pode concluir, pegando aqui os coeficientes desses termos, a gente pode concluir que a métrica é diagonal e, em termos matriciais, ela é uma matriz diagonal e tem esses elementos na diagonal. E, como eu já falei anteriormente, essa matriz aqui, ou essa métrica, no espaço de Minkowski, quando a gente está com essas coordenadas, a parte espacial em coordenadas cartesianas, a gente denota por eta, pela letra grega eta. E eu não lembro se eu comentei isso antes, a gente vai usar essa notação daqui, digamos, isso aqui corresponde ao elemento mini desse tensor, enquanto que isso aqui corresponde à forma matricial desse tensor eta mini com os dois índices embaixo. Então, a gente vai usar sempre essa notação quando a gente quiser denotar a forma matricial que tem esse eta mini como elementos. Agora, sabendo desse eta mini, digamos, dessa métrica com os índices embaixo, eu vou querer agora determinar a métrica do espaço Minkowski com os dois índices em cima. Quer dizer, eu vou querer saber quanto que vale isso aqui e eu também vou querer saber quanto vale esse outro tensor. Bom, vamos começar primeiro determinando quanto vale esse eta mini com os dois índices em cima. Bom, a gente viu que, em geral, a métrica com dois índices em cima ela está relacionada com a métrica com os dois índices embaixo por essa relação daqui. Isso que a gente viu nas últimas aulas. e essa relação daqui, quer dizer, como eu tenho aqui essa forma como está esse produto, você está com esse índice, o último índice desse tensor é igual ao primeiro índice desse outro tensor e ele está somado. E isso aqui é justamente a forma como a gente escreve o produto, quer dizer, isso aqui é o elemento mini do produto de duas matrizes. Isso sendo igual a esse elemento aqui que é o elemento mini da identidade. Então, isso aqui implica que essa métrica com os dois índices em cima em termos matriciais ela é o inverso da métrica com os dois índices embaixo. Então, esse etamini em termos matriciais ele tem que ser a matriz que é inversa a essa matriz aqui. Então, a matriz que tem esse etamini com índice em cima ela tem que ser o inverso do etamini da matriz com o etamini com índice embaixo. Ou seja, tem que ser o inverso dessa matriz. mas essa matriz aqui vocês veem claramente o inverso dela é ela mesmo. então você tem que esse esse etamini com índice em cima a matriz tem que ser é igual em termos matriciais ao etamini com índice embaixo ou seja, em termos de elementos o etamini com índice em cima é igual ao etamini com índice embaixo. Tá legal? Então, essa relação que a gente pega as duas métricas com índice em cima e índice embaixo são exatamente iguais para o caso particular do espaço de Minkowski. Agora, outra coisa que eu perguntei é quanto vale o o o o tensor eta quando a gente abaixa um dos índices. bom, a gente já aprendeu que a maneira como a gente abaixa ou levanta índice é usando justamente a métrica, né? Então, a gente tem que esse etamini com digamos o segundo índice abaixado você pode pensar eu ainda vou continuar usando o somatório aqui você pode pensar como digamos eu tenho lá a minha matriz original eta mi alfa com os dois índices em cima e aí a maneira como eu relaciono essa matriz com esse tensor com esse aqui eu tenho que abaixar o índice alfa usando a métrica né? E essa aqui é a maneira como a gente aprendeu que nós abaixamos um índice alfa dando do outro lado o índice ni embaixo né? Agora esse eta é uma matriz diagonal e se ela é diagonal significa que ela é ela é simétrica né? Então esse eta mi alfa é exatamente igual a eta alfa mi né? Porque ela é diagonal né? Então eu posso reescrever isso é dessa maneira só usando que ela é simétrica pela troca de dois índices né? Quer dizer sempre qualquer métrica é simétrica não precisa nem ser só o eta né? Qualquer métrica é sempre simétrica e daqui você vê que isso aqui usando a propriedade mais uma vez de que a métrica com os dois índices em cima é exatamente o inverso da métrica com dois índices embaixo e satisfaz essa relação e aqui a gente está justamente com os índices da maneira como está aqui né? então isso aqui é eta desculpa é a delta delta mi alfa né? Então significa que esse tensor mi com um índice em cima e outro embaixo nada mais é do que a a delta tá legal? Então essa aqui é a forma do eta quando a gente abaixa um índice opa aqui coloquei o índice trocado peraí então aqui é 1 mi opa bom vamos ver agora uma outra coisa importante que a gente vai usar muito aqui no para esses tensores no espaço Minkowski a gente viu dessa expressão daqui algumas aulas atrás que essa métrica ela transforma exatamente como um tensor né? e a gente viu que esse eta ni ni vamos usar outra notação aqui alfa beta você pode escrever ele dessa maneira vimos que é numa transformação de x para x linha a maneira como eta transforma você poderia escrever assim tá? isso a gente viu há duas aulas atrás e aí eu vou denotar essas derivadas aqui dessa maneira aqui então essa aqui é só uma maneira conveniente que a gente vai usar daqui para frente né? então esse lambda com os índices dessa maneira primeiro índice embaixo o segundo índice em cima por definição é essa derivada daqui tá legal? então isso aqui é a minha definição dessas dessas matrizes e agora eu vou digamos isso aqui a gente viu nas últimas aulas que é a derivada que você usa quando você tá fazendo uma transformação desse tipo e a forma como os índices digamos essa derivada estão associadas a transformação de índices embaixo né? quando eu tenho uma transformação de x para x linha né? e como eu falei a gente de agora em diante essa derivada dessa forma a gente vai denotar dessa maneira tá? e vocês poderiam agora perguntar bom essa aqui é a derivada que a gente usa que tá associada a transformação com índice embaixo né? e agora o que eu quero saber é se tem alguma maneira como eu possa relacionar a derivada que tá associada a transformação com índice em cima se eu consigo relacionar isso de alguma maneira com esse com esse lambda daqui em outras palavras o que eu quero determinar agora é essa é isso aqui né? em termos desse lambda daqui tá? ou de outra maneira eu quero relacionar essa derivada com essa daqui tá? bom pra fazer isso a gente a primeira coisa que a gente faz a gente usa mais uma vez a gente já usou várias vezes aquela aquela relação que vem da regra da cadeia né? então a gente já viu essa relação então a gente tem é vamos colocar tá vamos colocar assim a derivada vamos colocar assim assim é sigma de sigma de beta é isso aqui você pode obter é dessa relação e como eu também já falei várias vezes é essa derivada aqui ela é igual a delta delta alfabeta tá legal? mas a gente pode identificar vocês veem que esse termo que está aqui é exatamente a menos dos índices aqui que estão diferentes é exatamente essa derivada que está aqui que eu defini como esse lambda essa transformação de Lorentz com os índices dessa maneira então posso substituir isso aqui só tomando cuidado com os índices então aqui na minha definição o primeiro índice embaixo é o índice que está aqui embaixo da derivada e o segundo índice é o índice que está em cima então aqui vai ficar lambda embaixo vai ficar beta em cima vai ficar sigma igual a delta alfa beta está legal agora dessa dessa relação daqui que eu chamei de quadrado dessa equação a gente pode fazer o seguinte bom lembra sempre que isso aqui é um elemento do tensor quer dizer um número aqui também isso aqui é o elemento mini desse tensor isso aqui é um número então como são números eu posso mudar a ordem desses números eu posso colocar essa matriz aqui na última aqui atrás e eu vou só por conveniência eu vou chamar aqui eu estou escrevendo esse índice de ni mas como ele é um índice mudo eu posso renomear ele de sigma a sigma tá então vamos escrever ele assim bom primeira parte da esquerda não mudo e aí depois vai ficar lambda alpha mi o eta mini ah tá então o último índice eu falei que eu ia chamar de sigma e lambda beta sigma tá legal então eu só renomeei aquele o ni para sigma e agora a gente pode fazer o seguinte eu posso multiplicar os dois lados dessa igualdade por um eta vamos chamar de um eta bom tanto faz vamos colocar assim um eta gama alfa igual a eta gama alfa e aqui eu já posso fazer o seguinte então você vê que como esses índices aqui estão repetidos e essa métrica ela baixa índices então eu posso no lugar aqui desse mic que está aqui em cima eu substituo por um sigma aqui embaixo tá então só estou usando a propriedade que a métrica abaixa índice e multipliquei dos dois lados por esse eta agora você vê que isso aqui o que está aqui do lado esquerdo nada mais é do que a delta né sempre lembrando que com os índices repetidos dessa maneira isso está somado né então o que está aqui do lado esquerdo é o delta gama beta e e agora é com essa métrica que está aqui e como esse índice está somado com esse aqui está repetido é com essa métrica eu consigo levantar esse índice né então tudo isso que está aqui nada mais é do que o lambda com índice gama em cima sigma embaixo lambda beta sigma tá legal e e bom é o que a gente pode fazer agora eu posso comparar é essa relação quer dizer o que eu queria saber é o seguinte quanto que vale isso aqui né a derivada de x linha com relação a x sem linha é então aqui eu aqui estou com outro índice mas está justamente a derivada de x linha com relação a x sem linha é isso aqui eu quero saber é mas se agora a gente comparar essa equação que eu vou chamar de é dois quadrados é com essa equação daqui a gente a gente vê o seguinte é essas duas equações aqui eu tenho a delta dos dois lados né a única diferença é que aqui está um gama e aqui está um alfa né eu posso substituir quer dizer isso aqui é um índice livre e eu tenho que ter como a gente viu nas últimas aulas o mesmo índice livre do lado direito e do lado esquerdo né então aqui eu coloquei gama gama é eu posso é substituir dos dois lados esse gama gama por alfa alfa né é isso não muda nada e aí você vê é eu tenho aqui o mesmo delta com os mesmos índices é eu tenho esse lambda daqui que é exatamente igual a esse que está aqui e bom por comparação a gente conclui que essa derivada aqui que era o que eu queria saber é ela necessariamente vai ter que ser igual a esse lambda com o primeiro índice em cima e o segundo embaixo né então comparando essas duas equações é a gente conclui que é aquela derivada com derivada de x linha com relação a a x sem linha ela pode ser escrita dessa maneira daqui tá legal é então é daqui a gente pegou as duas digamos a derivada de x com relação a x linha e é e a derivada é ao contrário digamos assim é uma das derivadas está associada a como o índice de baixo transforma e a outra como a que a gente usa para associar a transformação é do tensor para o índice em cima né e então deixa eu colocar as duas aqui então eu tenho essa que eu acabei de deduzir e e a outra que era justamente na situação contrária bom aqui não importa os índices eu vou colocar assim é e aqui nesse caso o índice que aparece primeiro é o índice embaixo então essa é a relação e o que está acontecendo quer dizer tudo isso aqui acontece para quando eu tenho uma transformação de x para x linha tá é então você vê que sempre o primeiro índice é o índice onde está o x linha né então aqui o x linha está aqui na parte de cima então você pega aqui no lambda é o primeiro índice é justamente o mesmo que aparece aqui para o x linha já aqui o x linha está embaixo então no lambda o primeiro índice vai aparecer embaixo tá e por que que eu estou fazendo isso é porque digamos nas últimas aulas a gente viu como os vetores e tensores em geral transformam nessa transformação mais geral possível e a gente viu que é através dessas derivadas só que quando a gente vai para a realidade restrita a gente em geral sempre usa essa notação de trabalhar com essas escreve essas derivadas em termos desse lambda tá então digamos traduzindo tudo que a gente viu nas últimas aulas da maneira geral para o caso particular quando a gente está considerando o espaço de Minkowski e transformações de Lorentz quer dizer esse lambda que está aqui quando a gente está no espaço de Minkowski esse lambda ele está associado ao que a gente viu nas primeiras aulas a uma transformação de Lorentz de um referencial sem linha para um referencial com linha então a gente pode reescrever que sobre transformações de Lorentz no espaço Minkowski os tensores transformam da seguinte maneira quer dizer a gente viu que em geral o caso das componentes de um vetor a maneira como ele transforma era assim essa foi a maneira como a gente viu que ele transforma e agora escrevendo quer dizer essa derivada linha com relação a coordenada sem linha a gente pode reescrever em termos desse lambda dessa maneira daqui com esses índices dessa maneira só tem que tomar cuidado aqui que eu estou usando índices diferentes daqui então aparece primeiro o índice que está em cima e depois embaixo o índice que está embaixo então essa maneira como um vetor com índice em cima transforma já um vetor com índice embaixo na nossa anotação antiga ele transformava ele transformava dessa maneira essa daqui foi a regra que a gente pegou nas últimas aulas como um vetor com índice embaixo transforma e agora usando escrevendo essa derivada em termos do lambda a gente vai ter que escrever essa derivada com o primeiro índice do lambda esse índice que aparece aqui embaixo e depois o segundo índice é o que aparece em cima então uma maneira bem simples de a gente lembrar dessas regras é sempre você vê que a posição desse primeiro índice que aparece aqui nesse lambda é a mesma posição do índice que está aqui do lado esquerdo da equação então quando aqui está em cima o primeiro índice está em cima e aí depois o segundo índice está na posição contrária e ele está contraindo com o índice que está aqui nesse V do outro lado por outro lado aqui nessa expressão eu tenho o primeiro índice está embaixo então no lambda vai aparecer o primeiro índice também embaixo e aí depois mais uma vez o segundo vai estar na posição contrária em cima e ele vai estar contraindo com índice que aparece aqui nesse V do lado direito e de maneira geral quando eu tenho um tensor vamos considerar por simplicidade um tensor só com dois índices um índice embaixo e outro em cima a gente viu que a maneira como esse tensor transforma da maneira geral ele tem rank 2 então ele transforma com duas derivadas sendo que aqui na primeira derivada vai aparecer linha alfa embaixo e na segunda derivada vai aparecer linha beta em cima e depois a gente completa com esse índice mi aqui na primeira derivada em cima e o índice mi na segunda derivada embaixo e bom essa derivada aqui é essa derivada que está aqui que é o lambda é a maneira como o índice embaixo transforma que é com esse lambda onde o primeiro índice aparece embaixo e essa derivada aqui é a derivada como o índice em cima transforma que a gente usa esse lambda onde o primeiro índice está em cima então digamos essa é sempre a regra que acontece como eu falei se aqui eu tenho esse índice aqui embaixo do lado esquerdo então na primeira derivada desculpa na primeira lambda vai aparecer esse mesmo índice aqui embaixo se o segundo índice está em cima então na segunda no segundo lambda aparece esse mesmo índice aqui em cima e aí os outros índices aparecem na posição contrária deixa eu colocar essa aqui melhor tá legal e bom essa regra vale em geral sempre lembrando que o número de lambdas que vai aparecer é igual ao rank do tensor então aqui como se aqui é um tensor de rank 2 ele transforma com 2 lambdas se for um tensor de ordem 5 vai transformar com 5 lambdas se for de ordem 500 vai transformar com 500 lambdas sempre assim o número de lambdas que aparece aqui é igual ao rank do tensor tá legal bom só algumas observações então a primeira observação é que a gente no espaço de Minkowski nós chamamos esses esses essas componentes bom os vetores em geral os vetores quando a gente está no espaço de Minkowski em quatro dimensões a gente chama esses vetores de quadrivetores e em geral os tensores nesse espaço de Minkowski em quatro dimensões a gente chama de quadritensores né então no espaço de Minkowski então tanto faz o VMI com índice embaixo ou índice em cima isso aqui na realidade são componentes do quadrivetor mas no final das contas as pessoas chamam isso aqui direto do quadrivetor tá é porque no final a gente pelo menos em realidade restrita a gente em geral sempre trabalha só com as componentes né então isso aqui é o que a gente chama de quadrivetores e em geral os tensores de ordem mais alta é a gente chama de quadritensores tá legal uma outra observação é uma questão de notação que a gente usa então a gente usa em geral a seguinte convenção então a gente em geral usa índices gregos quer dizer a gente viu que no espaço de de Minkowski eu considero a coordenada temporal como a coordenada zero e as outras três coordenadas como as coordenadas um dois três né então quando a gente quer considerar coordenadas que vão de zero a três a gente usa em geral índices gregos né então índices gregos min alfa beta etc isso aqui eles vão de zero um dois três e a gente usa índices latinos quando a gente quiser que o índice varie só de um a três que ele não possa ser um índice zero temporal então a b i j k etc isso aqui é a gente usa é só quando a gente quiser denotar um dois três tá legal então essa é uma notação que a gente usa sempre eu só conheço um livro que usa essa notação justamente ao contrário são são os livros do do Landau o Landau usa justamente a convenção ao contrário né mas em geral é essa convenção que se usa vamos agora ver o chamado grupo de Lorentz é então aqui eu vou falar de uma maneira bem resumida tá é então como a gente já falou anteriormente é é digamos esse DS2 quando você está no espaço de de Minkowski é isso é é o intervalo e isso é sempre invariante isso não muda quando você passa de um de um referencial por um outro referencial e e aí a gente é um referencial inicial para um outro referencial inicial e a gente de maneira geral qualquer transformação que mantenha isso aqui invariante a gente chama isso de uma transformação de Lorentz é então digamos a gente nas primeiras aulas a gente considerou alguns casos particulares de transformação de Lorentz mas como a gente como eu vou discutir agora você pode ter casos mais gerais de transformação de Lorentz então de maneira mais geral possível qualquer transformação onde esse ds2 fique invariante a gente chama isso de uma transformação de Lorentz em quatro dimensões porque aqui a gente sempre vai trabalhar sempre quatro dimensões e sempre quando a gente tem alguma transformação alguma quantidade que fica invariante por uma transformação é essa transformação é o que a gente chama de uma transformação de simetria e o conjunto de todas essas transformações que teçam essa quantidade invariante você pode mostrar que sempre isso forma um grupo então como essas transformações de Lorentz deixam esse ds2 invariante as transformações de Lorentz são uma transformação de simetria para o ds2 e o conjunto dessas transformações formam um grupo e o grupo nesse caso é o grupo O1,3 que é chamado grupo de Lorentz então algumas aulas atrás eu até digamos por um acidente eu chamei de SO1,3 é porque o SO é um subgrupo particular eu não vou entrar em detalhe que a gente digamos o grupo mais geral na realidade é o O1,3 que toma o conjunto de todos os possíveis todos os possíveis transformações que deixam esse ds2 invariante agora nas transformações de Lorentz de x para x' a gente tem digamos primeiro que o ds2 ele pode ser escrito dessa maneira como a gente já falou no início da aula e quando eu vou no referencial linha o ds2 ele é escrito de maneira análoga só trocando as coordenadas linha pelas coordenadas as coordenadas sem linha pelas coordenadas linha mas a métrica é a mesma nos dois nos dois referenciais nos dois sistemas de coordenada e e aí você usando o fato de que então aqui eu estou usando o fato que cada um desses dx linha alfa pode ser escrito como um lambda alfa mi dx mi porque aqui lembrando que esse índice está aqui em cima então esse dx linha alfa como a gente acabou de aprender ele transforma com um lambda com índice em cima e aí usando esse resultado substituindo aqui em cada um desses dois dx linha você pega por exemplo esse dx linha alfa vai ser justamente esse lambda alfa mi multiplicado por esse dx mi e aí depois para esse outro dx linha beta você faz a mesma coisa vai me dar esse lambda e esse dx ni e aí você comparando as duas expressões você vê que eu tenho aqui dos dois lados eu tenho dx mi dx ni aqui eu também tenho dx mi dx ni então esse coeficiente que está aqui tem que ser igual a esse então a gente chega nessa expressão essa expressão aqui na realidade é uma outra maneira de escrever a expressão que eu escrevi em cima a expressão que eu escrevi em cima bom é uma expressão que eu tomo isso aqui do lado inverso mas as duas são maneiras equivalentes de escrever a mesma expressão e como a gente já viu também algumas aulas atrás você pode passar esse termo aqui para o outro lado quer dizer isso aqui você pode escrever de maneira matricial passando esse termo para o lado de cá dessa maneira como o produto da matriz eta a matriz eta vai ser igual a matriz lambda transposta eta lambda isso a gente deduziu umas duas aulas atrás que essa expressão pode ser escrita dessa maneira e aí a gente também viu tomando o determinante dos dois lados a gente viu que dessa expressão que eu chamei aqui de duas estrelas eu vou ter o determinante do eta aqui desse lado determinante do eta aqui do outro lado um determinante cancela com o outro e aí vai ficar o determinante de lambda ao quadrado igual a 1 usando o fato que determinante de lambda é igual ao determinante de lambda transposto então a gente pegou essa relação e aí dessa relação a gente tira a raiz quadrada e pega que a princípio o determinante de lambda pode ser mais 1 ou menos 1 tá então essa foi uma relação que a gente já deduziu antes né agora uma outra relação que a gente pode pegar é a seguinte dessa equação daqui que eu chamei de estrela aqui na realidade como esses índices aqui mini eles podem variar de 0 a 3 então esse índice aqui varia de 0 a 3 esse índice aqui varia de 0 a 3 então eu tenho aqui na realidade isso aqui são 16 equações isso aqui é uma maneira compacta de me escrever 16 equações mas dessas 16 equações vão pegar a equação que está associado a gente ter esse índice mi sendo 0 e o índice mi sendo 0 e aí é óbvio eu tenho que fazer isso dos dois lados então aqui eu também tenho que tomar esse índice aqui sendo 0 e esse índice aqui sendo 0 então a gente fica essa equação vai ficar escrita dessa maneira aí lembra esse eta o que que era essa matriz eta essa matriz eta ela tinha essa forma bom o resto aqui é 0 então o o elemento 0 0 é esse elemento aqui em cima que é o número 1 do outro lado do outro lado a gente ficou bom com essas duas expressões lembrando que aqui como esse alfa está repetido e esse beta está repetido então significa que eles estão somados e aí eu posso já começar a usar aquela notação que eu acabei de falar eu posso separar esse somatório vai de 0 a 3 porque a gente no espaço Minkowski os índices variam de 0 a 3 mas eu posso pegar primeiro o primeiro termo desse somatório dos dois somatórios quando tanto o alfa quanto o beta forem 0 e aí eu vou ter aqui também tanto o alfa quanto o beta é 0 então me dá isso e aí depois quer dizer lembra que essa matriz aqui na realidade ela é diagonal então na realidade se eu tenho aqui um índice esse índice aqui vai ter que ser igual porque os termos aqui nessa matriz quando esses índices aqui são diferentes vai me dar 0 então aqui a princípio eu tenho um somatório com vários termos mas os únicos termos que não são 0 são aqueles em que esses dois índices aqui são iguais então a primeira possibilidade é quando esses dois índices aqui são 0 e aí aqui o alfa beta é 0 e a segunda possibilidade é quando esses dois índices aqui são os índices um 1 ou 2 2 ou 3 3 ou 4 quer dizer só até 3 3 desculpa então quer dizer aqui vai ser índices espaciais e a gente falou que a gente usa a notação de usar índice latino para índices espaciais e aqui eu vou usar o i e aqui eu também vou usar o alfa beta aqui em cima sendo i então a gente vai ter esses termos aqui mas como eu falei agora o elemento 0 0 do eta é o número 1 e os outros o eta 1 1 eta 2 2 eta 3 3 são esses aqui são esses elementos aqui dessa matriz que são é sempre o número menos 1 então aqui vai ter o coeficiente 1 e aqui vai ter o coeficiente que eu coloquei aqui do lado de fora menos 1 e para o outro lado bom isso aqui esses dois termos aqui são iguais então eu tomo ele como um quadrado é ah desculpa aqui aqui isso tem um errinho aqui aqui tem que ser 0 é e aqui isso é igual a isso então é lambda i0 ao quadrado né sendo que esse i como eu falei ele vai de 1 a 3 tá legal é e aí a gente pode fazer o seguinte é esse termo aqui eu passo para o outro lado somando né e a gente chega então que esse elemento lambda 0 0 ao quadrado vai ser 1 mais esse termo agora como isso aqui são o lambda são esses elementos da matriz lambda são sempre números reais e como isso aqui está ao quadrado então tudo que está aqui são números positivos né qualquer número real ao quadrado dá um número positivo né então essa soma que está aqui necessariamente é algo positivo isso significa que esse lambda 0 0 ao quadrado vai ter que ser 1 mais alguma coisa positiva significa que ele vai ter que ser maior ou igual a 1 esse lambda 0 0 ao quadrado né e se lambda 0 0 ao quadrado é maior que 1 é quando eu tirar a raiz quadrada a gente a gente obtém que esse lambda 0 0 pode ser ou maior que 1 ou então menor que menos 1 né é por a consequência dessa relação aqui de cima né então a gente tem essas outras duas possibilidades a gente tem a possibilidade que o determinante de lambda pode ser mais ou menos 1 e que esse lambda 0 0 pode satisfazer essas duas condições então de maneira geral a gente a gente pode como eu já falei antes esse lambda aqui são as matrizes que eu chamei as matrizes que estão associadas às transformações de Lorentz né e e o conjunto dessas transformações eu posso dividir em quatro conjuntos separados né eu tenho como eu falei a possibilidade do determinante ser mais 1 e o lambda 0 0 ser maior que 1 maior ou igual ou o determinante ser mais 1 e o lambda 0 0 menor ou igual a menos 1 ou essas outras duas possibilidades né então essas são as quatro possibilidades essa notação que em geral a gente usa né esse sinal de mais tem a ver com está associado ao determinante e essa setinha para cima para baixo é se o lambda 0 0 é positivo é para cima e negativo é para baixo né então essa notação que a gente usa eu não vou entrar aqui em detalhes quer dizer como eu já falei numa aula atrás para a gente falar sobre o grupo de Lorentz quando eu falo isso numa outra disciplina o grupo de Lorentz mais o chamado grupo de Poincaré eu levo 6 aulas falando sobre isso né das representações desses grupos e todas as propriedades né aqui eu estou fazendo uma coisa bem sucinta tá então é mas digamos de maneira geral a gente é pode é separar o conjunto dessas transformações de Lorentz nesses quatro conjuntos subconjuntos né e em particular esse esse primeiro conjunto aqui é as transformações que pertencem a esse primeiro conjunto as transformações de Lorentz é que pertence a esse primeiro conjunto a gente chama essas transformações de transformações próprias tá e sempre eu vou usar eu esqueci de mencionar sempre que eu escrever TL TL pra mim sempre são transformações de Lorentz tá então as transformações do primeiro conjunto são transformações próprias você pode mostrar eu não vou mostrar isso aqui mas você pode mostrar que essas transformações elas formam um grupo na realidade é um subgrupo daquele grupo O 1,3 né e também você pode mostrar que essas transformações elas podem ser obtidas a partir da da matriz de identidade por uma variação contínua de parâmetros tá eu não tenho eu não vou poder mostrar isso aqui que isso ia levar um certo tempo e eu teria que falar de teoria de grupo tá agora por outro lado as transformações que estão nos outros três conjuntos a gente chama essas transformações de transformações de Lorentz impróprias essas transformações você pode mostrar que elas envolvem é ou uma inversão de um eixo espacial ou uma inversão de um eixo temporal ou uma combinação de um número ímpar de inversões ou de eixos espaciais ou temporais tá você vê que aqui no digamos de maneira geral se você por exemplo inverte um eixo x isso também é se você só inverte o eixo x como aqui nesse termo aparece dx quadrado é só uma transformação que inverte o eixo x ou eixo y ou qualquer outro eixo mantém isso invariante porque aqui aparece o dx ao quadrado se você inverte o eixo x você vai levar o dx em menos dx mas como aqui aparece ele ao quadrado então isso mantém um ds 2 invariante e portanto é uma transformação de Lorentz tá então essas inversões de um eixo ou espacial ou temporal também são transformações de Lorentz tá mas essas são transformações discretas levar um eixo pro negativo dele enquanto que as outras transformações que estão aqui nesse primeiro conjunto são como eu falei transformações contínuas que você pega a partir da identidade então como eu falei essas transformações dos outros três grupos elas são impróprias e elas envolvem uma inversão de algum eixo ou temporal ou espacial e elas não podem ser obtidas de maneira contínua a partir da identidade porque a transformação em identidade claramente a identidade dentro de determinante um e a identidade é é é uma transformação dessa maneira e esse aqui seria o elemento zero zero né e ele ele tem o elemento zero zero é um é então essa identidade ela tá aqui dentro desse 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 grupo daqui né e e por outro lado como aqui todas essas essas transformações ou tem o determinante menos um ou tem o lambda zero menos um você não pode de maneira contínua passar de uma matriz que tem determinante menos um e de repente pular para uma matriz com determinante mais um que é o caso da identidade ou passar de maneira contínua de lambda zero zero negativo para lambda zero zero positivo maior que um né é então disso você vê que você não pode variar de maneira variando parâmetros de maneira contínua passar de qualquer uma dessas transformações impróprias para identidade é então aqui eu vou só considerar essas transformações aqui próprias e essas transformações próprias você pode dividir elas em dois grupos diferentes de transformações você tem o primeiro grupo que está associado aos bustos que é o que a gente viu lá na primeira aula os bustos é quando você passa de um referencial para um outro referencial inercial com velocidade em particular a gente viu o caso quando a gente tem um boost na direção x é uma velocidade v na direção x eu usava a notação que era v maiúsculo deixa eu continuar com a mesma notação que eu usava antes então deixa eu colocar aqui um v maiúsculo e a gente viu que para essas transformações quando você considera digamos infinitésimos nessas transformações você tem a relação das coordenadas dos deslocamentos infinitesimais no referencial linha com relação ao referencial sem linha eles estão relacionados dessa maneira essa é a maneira como a gente escreveu lá as transformações de Lorentz na segunda aula e depois na terceira aula a gente viu que essa transformação ela poderia ser escrita em termos de de quantidades digamos senos e cossenos hiperbólicos dessa maneira e as coordenadas y e z não transformam e bom e a gente também viu que essa transformação você pode reescrever tudo isso aqui dessa maneira matricial e aí a gente pode concluir que de maneira geral o dx linha então deixe só deixa eu escrever vamos escrever assim então deixe x linha mi você pode escrever lá do cálculo dessa forma e e aí essa derivada aqui a gente viu que você pode escrever em termos do lambda dessa maneira e aí você pode identificar essa digamos o dx linha mi seria bom esses vetores quer dizer seriam essas componentes aqui dessa matriz isso aqui são as componentes dessa matriz coluna e isso aqui são os elementos dessa matriz então eu já tinha comentado isso antes mas só estou repetindo então esse lambda mi mi quando você tem o primeiro índice em cima e o segundo embaixo em termos matriciais bom para o caso quando você tem uma transformação de Lorentz que é um boost na direção x você pode escrever de maneira matricial dessa maneira ou reescrevendo em termos do cosseno e seno hiperbólico você pode escrever dessa maneira tá legal e agora para você obter o outro lambda quer dizer aqui é o lambda com o primeiro índice em cima e o segundo embaixo que relaciona esses esses dx com o índice em cima quer dizer esse lambda daqui com o primeiro índice em cima é o lambda que você usa para os índices para a transformação associada aos índices em cima agora para a gente obter o lambda com o índice embaixo a maneira como esse lambda está relacionado com esse outro lambda aqui com o índice em cima é só a posição diferente dos índices e bom você sabe que você relaciona você levanta e abaixa índice usando a métrica então esse lambda com o primeiro índice embaixo e o segundo em cima você pode relacionar com esse outro lambda dessa maneira quer dizer eu tenho esse índice aqui em cima e eu uso essa métrica para pegar esse índice o primeiro índice aqui embaixo e por outro lado como esse segundo índice aqui está embaixo e o segundo índice aqui está em cima então eu uso essa métrica para levantar esse índice essa é a maneira como a gente faz para relacionar tensores com índice em cima e índice embaixo e aqui mais uma vez eu posso usar a relação de que isso aqui é um número eu posso passar para o lado de cá e como essa matriz aqui ela é simétrica eu posso mudar a ordem desse índice aqui está mi e aqui eu mudei a ordem e eu fiz isso porque você vê que a maneira como estão esses índices aqui o último índice daqui está repetido com o primeiro índice daqui e somado e aí depois que a maneira como matrizes multiplicam e aí depois o último índice daqui está repetido com esse somado com o primeiro índice desse eta então você pode pensar tudo isso aqui como um produto de matrizes e bom você sabe que isso aqui então escrevendo tudo isso aqui na forma matricial quer dizer eu vou ter essa matriz aqui essa matriz com o primeiro índice embaixo segundo em cima ela vai poder ser escrita como a matriz do eta com os dois índices embaixo que é essa daqui mais essa matriz com o primeiro índice alfa em cima que é essa que eu acabei de pegar e essa matriz aqui com os dois índices em cima o eta com os dois índices em cima é igual ao eta com dois índices embaixo e aí bom aí você faz um produto dessas matrizes é trivial porque bom isso aqui é uma matriz diagonal isso aqui é uma matriz diagonal eu deixo para vocês verificarem quando você pega esse produto dessas três matrizes você vai pegar isso aqui tá legal então a gente tem o seguinte quando eu tenho um boost para um boost na direção x como eu já tinha escrito antes eu vou escrever agora então para um boost na direção x a forma matricial do lambda é opa a forma matricial do lambda com o primeiro índice em cima você escreve dessa maneira o lambda Então essa maneira como você escreve o lambda com o primeiro índice em cima A maneira como os índices em cima transformam E essa aqui é a maneira como os índices embaixo transformam Então isso aqui é válido para boost Na direção x Agora, para um boost na direção y Bom, basta, digamos, não preciso repetir tudo Ao invés de você estar fazendo boost na direção x Você vai na direção y Então a maneira como você vai escrever a coordenada y Vai ser igual à maneira como você vai Aqui eu escrevi a coordenada x E aí a coordenada x que vai ficar invariante E aí no final das contas você basta trocar as linhas O que está no x troca por y e vice-versa Então a maneira como você escreve de maneira matricial O lambda com o primeiro índice em cima É análogo ao que acontece aqui Mas como eu falei, só tem que trocar as linhas de coluna x Pelas linhas de coluna y Então isso aqui que você pega Escrevendo em termos de gama Ou escrevendo em termos de cosseno e seno hiperbólico E para o z acontece a mesma coisa Então você tem Essa é a forma dos boosts Em cada um dos três eixos E aí você pode pegar uma combinação dessas transformações Para pegar boosts em outras direções E é claro Essas transformações aqui Esse v Ele pode variar Digamos De menos c a mais c De maneira contínua Então daqui você vê que realmente Essas transformações de maneira bem simples Você pode ter o v Começando de zero Se o v começa de zero Você pega a matriz de identidade E aí você pode ir aumentando de maneira contínua O v Então você vê que de fato Essas transformações aqui São transformações que você pode pegar De forma contínua Variando Um parâmetro, no caso a velocidade De maneira Ou a rapidity De maneira contínua A partir da identidade Da matriz Ou da transformação em identidade O outro tipo de transformação de Lorentz Que a gente pode ter São as rotações As rotações puramente espaciais Isso pode parecer estranho para vocês Mas as rotações Puramente espaciais Elas são também transformações de Lorentz Rotações em três dimensões E vamos mostrar isso Que de fato As rotações são Transformações de Lorentz Então De maneira geral Uma rotação em três dimensões No espaço Você pode escrever dessa maneira Você não muda o tempo A coordenada do tempo E uma rotação De maneira geral Você pode escrever dessa maneira E eu falei Há duas aulas atrás Que a matriz que você usa Numa rotação Lá eu usei a letra A Se não me engano Usei só uma letra diferente Mas eu mostrei Que numa rotação Em geral As matrizes de rotação Tem que satisfazer Essa condição daqui R Transposto multiplicado por R É igual a 1 E eu falei Que o conjunto Dessas transformações Forma o grupo SO3 Tudo isso está lá No final Há duas aulas atrás Então Isso é o que caracteriza As rotações em geral Em três dimensões espaciais E A gente pode escrever Isso aqui Pensando em quatro dimensões Essa transformação A gente pode escrever Dessa maneira Lembrando que o x0 Nada mais é Do que a coordenada tempo Quer dizer Aqui eu poderia multiplicar Os dois termos por c E bom Isso aqui é o x0 Linha Igual ao x0 Ou sem linha Então essas Eu posso escrever Tudo isso aqui Dessa maneira Matricial Em quatro dimensões Agora A gente viu Que De maneira geral Eu falei Que uma transformação De Lorentz É uma É uma Transformação Que satisfaz A essa equação Daqui Essa equação Eu peguei Daquela condição Que o ds2 É invariante Então Qualquer transformação Que satisfaz Essa equação A gente chama Isso de uma Transformação de Lorentz Então vamos ver Que Essas matrizes Aqui Que estão associadas A rotações Satisfazem Isso aqui Se a gente Considera Isso aqui Um lambda Tá Então eu vou Considerar Que isso aqui É um lambda E eu vou Mostrar Que Isso aqui Satisfaz A essa equação É bem simples Mostrar isso Então vamos Começar aqui Do lado Desse lado Direito Da equação Então Pegando Essa combinação A gente vai Ter o seguinte Como eu falei Eu vou Considerar Que Essa minha Matriz Aqui É o lambda Se essa Matriz Aqui é o lambda O transposto Dessa matriz Vai ser o que? Bom Vai se levar Esse zero Aqui nesse zero Bom Não muda nada E O transposto De 1 É 1 E vai me dar O transposto Desse R Daqui Então O transposto Daquela matriz Vai me dar Isso O eta A matriz eta Você pode escrever Dessa maneira Quer dizer Eu aqui Tudo que está Aqui Nessa parte Aqui Corresponde A matriz 3x3 Tá Que atua Aqui nesse espaço Da parte espacial A parte espacial Do espaço-tempo E o meu eta Os elementos Digamos Você tem O eta Tem os elementos Mais 1 E depois Menos 1 Menos 1 Menos 1 Então A gente pode escrever O eta Dessa maneira aqui E aí Depois A última matriz É o lambda Tem que ter Essa forma Bom Tomando Primeiro produto Dessa matriz Com essa Bom Isso é trivial Isso aqui Vai me dar Bom A multiplicação De 1 por 1 Vai dar 1 Aqui em cima E a multiplicação Dessa matriz 3 por 3 Por menos a identidade Vai me dar Menos R transposto Aí depois Eu tomo O produto Dessa matriz Com essa O que vai acontecer Vai me dar Bom Aqui em cima Vai sempre manter O produto Do 1 Com 1 Que vai me dar 1 E depois Eu vou tomar O produto Desse bloco Com esse bloco Vai me dar Menos Esse bloco 3 por 3 Com esse bloco 3 por 3 Vai me dar Menos R transposto R Lembrando Sempre que Esse R Aqui Eu acho que Eu não enfatizei Muito Esse R Que aparece aqui É sempre Uma matriz 3 por 3 Tá E aí Então A gente pega Aqui Esse R Transposto R O produto Dessas matrizes 3 por 3 E a gente Viu que Para uma rotação A gente Aqui Vai dar Essa identidade Que é uma identidade Também 3 por 3 Então O produto Desse R Transposto R Dá A identidade 3 por 3 Matriz Identidade 3 por 3 Então Como aqui Tem um sinal de menos Aqui vai ficar Menos 1 Vamos colocar aqui Também Só para ficar bem explícito Que isso aqui É a identidade 3 por 3 E bom Isso aqui Nada mais é Do que A minha matriz Eta E você vê Então Que se a gente Considera o lambda Como sendo Uma rotação A gente Obtém Que o lambda Satisfaz Justamente Essa A equação Que toda Transformação De Lorentz Tem que satisfazer Ok Então Isso é uma prova Que as rotações No espaço Também São transformações De Lorentz Porque elas Mantêm O DS2 Invariante Isso é bem razoável Porque Digamos Você não mece No tempo Você só mece Naquela parte espacial E na parte espacial Você tem O DX Quadrado Mais DY Quadrado Mais DZ Quadrado Isso é o que acontece Com uma rotação Uma rotação No espaço Mantém DX Dois DX Ao quadrado Mais DY Ao quadrado Mais DZ Quadrado Invariante Então Como você tem As transformações De Lorentz Sendo Desculpa As rotações Sendo transformações De Lorentz Você pode Considerar Elas Atuando Em Quadro Quadro Vetores De maneira Geral Quer dizer Ele não precisa Só atuar Naquele Naquele Vetor Deslocamento Você pode Considerar Ele atuando Em qualquer Outro Vetor Quadro Vetor Então Vamos chamar Aqui VMI E E aí Quando ele atua Num quadro Vetor Você pode Fazer o seguinte Quer dizer Quando você escreve Esse quadro Vetor Em termos De uma Matriz Coluna Você pode Separar Também Nos elementos Da parte Associada A componente Temporal E as componentes Espaciais Do Quadro Vetor E E aí Quando essa Rotação Essa Transformação De rotação Atua No quadro Vetor Você vê De maneira Claro O que vai Acontecer Eu vou Ter Isso aqui Atuando Aqui Nesse Quadro Vetor E Tomando Aqui O produto Você vai Ter o Seguinte Esse V Linha Zero Vai ser Igual Ao V Zero É só Como eu falei Tomar o produto Dessa matriz Com essa matriz Coluna E identificar Os elementos Então você vai Ter O V Linha Zero Igual Ao V Sem Linha Zero E As componentes Espaciais Elas vão Se transformar Assim Quer dizer Para um vetor Arbitrário Eles se Transformam Exatamente Como As componentes Lá As coordenadas Do espaço Do tempo Do espaço Tempo Na realidade Porque aqui Eu já estou pensando Tudo em quatro Dimensões Então Digamos Um vetor Arbitrário O que vai Acontecer É que a Componente Temporal Por uma Rotação A componente Temporal Não muda Mas As componentes As componentes Espaciais Elas fazem Uma rotação Então De maneira Geral A gente Pode Decompor Um quadro Vetor Dessa Maneira Porque Essas componentes Espaciais Do quadro Vetor Segundo Uma rotação Elas Essas Três Componentes Elas se comportam Como um vetor Em três dimensões Porque Elas A rotação Atua nelas Da maneira Tradicional Como vocês Sempre aprenderam Nas físicas Básicas Então O que acontece Repetindo Para um quadro Vetor É que Quando você Para uma Transformação De rotação A componente Zero Fica Invariante Portanto Essa componente Ela se comporta Como um escalar Sobre rotações E As componentes Espaciais Se comportam Como um vetor Em três dimensões Sobre rotações E aí Nesse caso A gente chama isso De um trivetor Essa notação Que a gente A nomenclatura Que a gente usa É um vetor Em três dimensões É um trivetor Da mesma maneira Que um vetor Em quatro É um quadro De vetor Então Nós vemos Que Dessa forma Um vetor Com um índice Em cima Ele pode ser Decomposto Dessa maneira A primeira A primeira Componente temporal É um escalar E as outras Três componentes Formam esse trivetor E agora A pergunta É Se As componentes Se a gente Supõe que O vetor Com índice Em cima Tem componentes Dessa forma Como é que a gente Pode escrever As componentes Do vetor Com índice Embaixo Então Isso que eu quero saber Agora Tá Bom E para Para a gente Fazer isso A gente tem que Simplesmente usar Aquele resultado De que As componentes Com índice Embaixo Estão relacionadas Com a componente Com índice Em cima Através da métrica Que no espaço Minkowski É o eta Essa equação Aqui eu posso Escrever De maneira Matricial Assim Quer dizer Aqui Eu escrevi Todas as componentes Do Do vetor Com índice Embaixo E aqui Do lado direito Eu escrevi Todas as componentes Com vetor Com índice Em cima Mas aí Quando eu tomar O produto Dessa matriz Aqui Com essas componentes A componente Zero Não vai mudar Mas as outras Três componentes Elas ganham Um sinal de menos Tá Então daqui A gente conclui O seguinte Se O meu vetor Digamos As componentes Do meu vetor O vetor O vetor O vetor Com componente Em cima Falando melhor Tem essas componentes Aqui Decompõe Dessa maneira Onde esse V Esse trivetor São essas componentes V1 V2 V3 Com índice em cima O vetor O vetor Com índice Embaixo Que tem como Componentes V0 V1 V2 V3 Embaixo A partir Dessa relação Que a gente Obteve A componente V0 Com índice Embaixo É exatamente Igual A V0 Com índice Em cima Nesse espaço Minkowski E Por outro lado As outras Três componentes A V1 V2 V3 Com índice Embaixo É o negativo Das componentes V1 V2 V3 Com índice Em cima E essas componentes V1 V2 V3 Com índice Em cima Era o que eu chamei Esse V Com a setinha Em cima Era esse Trivetor Então De maneira geral Se o meu V com índice Em cima Ele decompõe Dessa maneira Sobre rotações O meu V com índice Embaixo Vai decompor Dessa maneira Vai pegar Um sinal De menos Aqui Para Para as componentes Vetoriais Tá legal? E aí Então Quer dizer De maneira Bem rápida Quando a gente Levanta e abaixa Um índice Se o índice É zero Você vê que Você não ganha Nenhum sinal O V0 Com índice Embaixo É exatamente Igual ao V0 Com índice Em cima Mas se Você levanta Ou abaixa Um índice Espacial Você Muda o sinal Você ganha O sinal de menos E aí A gente Pode usar Esse resultado Para o seguinte Lembra que De maneira geral O O O produto Escalar Entre dois vetores A gente A gente Viu Que ele Sempre Poderia ser Escrito Como O V Com índice Embaixo Ou com índice Em cima Isso vale Sempre Mas aí No caso Digamos Aqui Eu já estou usando A notação Do Einstein Quer dizer Esse índice Mi Está repetido Significa que ele Está somado E nesse somatório Eu posso Separar em duas partes Eu posso pegar Primeiro Essa soma aqui Vai de 0 a 3 No espaço Minkowski Aí eu pego O primeiro O primeiro termo Quando os dois índices São 0 Então vai dar V0 U0 E depois eu pego Quando esses índices Valem 1 2 3 E vai me dar Isso aqui E aqui Continua valendo A convenção Do Einstein Mesmo isso aqui Sendo só Só para 1 2 3 Como os índices Estão repetidos Continua valendo A convenção Do Einstein Está legal Sempre quando você Tem índice repetido Esses índices Estão Somados Só que aqui Nesse caso É de 1 a 3 Quando é um índice Latino E aí Usando o resultado Que eu acabei de falar Quando eu levantar Esse índice 0 O V0 embaixo É igual ao V0 em cima Mas aí não muda nada Aqui no primeiro termo Mas no segundo termo Quando eu levanto O índice espacial Eu ganho sinal de menos Então o primeiro termo Continua sendo escrito assim Agora esse segundo termo aqui Isso aqui vocês sabem É a maneira como você escreve O produto escalar Como vocês aprendem lá Quer dizer Aqui eu tenho o somatório De 1 a 3 Isso aqui É o produto escalar De vetores Em 3 dimensões Então a gente pode escrever Dessa maneira Então em geral O produto escalar Em 4 dimensões Você pode escrever Como V0 U0 Menos O produto escalar Dos trivetores Desses Quadrivetores Os trivetores Que estão dentro Desses quadrivetores Tá Então essa é a maneira Como a gente escreve O produto escalar No espaço de Minkowski E aí como sempre Como eu tenho O sinal de menos Aqui Nesse produto escalar Isso significa que Digamos Aqui a princípio Esses dois vetores Podem ser diferentes Mas no caso particular Quando o U É igual a V O que vai acontecer? Então é só substituir Aqui vai ter um V Aqui no lugar do U Vai ter um V E aqui também vai ter um V E aí Nesse caso Digamos No espaço de Minkowski O VMI VMI Esse produto escalar Em 3 dimensões Pelo fato de ter Esse sinal de menos Ele não é necessariamente Desculpa Não é necessariamente Positivo definido A gente na realidade Vai poder ter 3 possibilidades Eu posso ter Uma situação Em que Esse produto escalar É maior que zero Nesse caso A gente fala Que esse vetor É tipo tempo O produto escalar Pode ser zero A gente fala Que esse vetor É tipo luz E esse produto escalar Pode ser Menor que zero E aí É tipo espaço Essa nomenclatura É a mesma Que você tem lá Para o intervalo Então É o mesmo tipo De nomenclatura Que você já aprendeu Antes Exatamente Com a mesma Convenção Bom Agora Quando você tem Quando você tem Digamos Tensores de rank maior O que acontece É algo semelhante Se você tem Por exemplo O elemento zero Eu tenho Desse tensor Aqui E eu quero Por alguma razão Quero abaixar Esse índice Como é que eu faço Isso Bom Como sempre Isso aqui Você faz Com uma métrica E digamos Que aqui Eu pegue Esse tensor Eu quero relacionar Com o tensor Que o primeiro índice Está embaixo E aí Como você faz Isso É com uma métrica Desse tipo Tá legal E aí Aqui você pode Separar Eu vou ter Esse somatório Aqui vai de Zero a três Então eu vou ter O primeiro termo É quando o alfa É zero E depois Eu vou ter Quando o alfa É um Dois Ou três Que eu vou denotar Simplesmente por I Bom Como aconteceu Antes Nesse primeiro Caso Isso aqui Vai ser Um E isso aqui Vai ser Menos um Mas só que Quer dizer Desculpa Menos um Não Aqui vai ser Como a métrica É diagonal Desculpa Isso aqui É zero Né Então quando você Abaixa Esse Esse índice Zero Você vai ter O mesmo Digamos Você não vai ganhar Nenhum Nenhum sinal Né O que vai acontecer Você abaixa Usando Uma métrica Dessa maneira E aí Agora você pode Tomar Esse eta Sendo Ou zero Ou sendo Algum Algum Índice Espacial Mas você Só vai ter Termos não nulos Quando Como o Eta É diagonal Só quando Esse alfa For igual A i E aí Nesse caso Bom Aqui não tem Somatório Aqui tem Dois i Repetidos Mas não tem Somatório Aqui Normalmente Como o Eta É diagonal Isso aqui É zero E como Isso aqui É menos um Você Pega o Seguinte Isso aqui Vai dar Menos Ti Ni Rho Então Quando Você Abaixa O índice I Você Ganha O sinal De Menos De maneira Geral Tanto Faz Se Um Vetor Ou Um Tensor Quando Você Abaixa Ou Levanta O índice Zero Você Não Muda O sinal E Quando Você Abaixa Ou Levanta Um Índice Espacial Você Como Aconteceu Aqui Você Muda O Sinal Bom Alguns Exemplos De Quadrivetores O Primeiro Exemplo Que Aparece Lá No DS2 Ele É Escrito Dessa Maneira E Aí Como Sempre Você Pode Reescrever Assim Onde Esse DX Mi A 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 E Aí Então Você Pode Digamos Pensar Isso Aqui Escrever Como Uma Matriz Linha Então De Maneira Geral O DX Mi Com Índice Em cima A Componente Zero É O CDT E As Outras Três Componentes É O DX DY T DZ E Você Pode Pensar Isso Aqui Como Deslocamento DR Deslocamento No Espaço Então Aqui Mais Uma Vez O DX Mi Com Índice Em Cima Pode Ser Decomposto Dessa Maneira E Aí Depois A Partir Desse DX Mi Com Índice Em Cima A Gente Pode Definir Um DX Mi Com Índice Embaixo Que Você Pega Baixando Esse Índice E Por Tudo Que A Componente Zero É Igual Mas As Outras Então De maneira Geral Você Para o DX Mi Com Índice Embaixo Você Pode Escrever Ele Dessa Forma Essa É A Forma Como A Gente Escreve As Componentes Do DX Mi Com Índice Embaixo Um Outro Quadro De vetor Que A Gente Tem Que A Gente Já Viu Na A A Para Para O Espaço Minkowski Isso Aqui É Um Quadro Vetor E As Componentes A Gente Viu Essa Notação As Derivadas De Rond De Rond X Mi Você Pode Escrever Dessa maneira Mais Compacta Então Quais São As Componentes Desse Vetor Derivada A Componente Zero é 1 sobre c. Lembrando que o c0 é cct, então a componente 0 é 1 sobre c derivada com relação ao tempo. E as componentes 1, 2, 3 são essas derivadas aqui, com relação a x, y, z. Mas essas três componentes aqui são nada mais do que as componentes desse operador. Então, aqui mais uma vez, que você sabe que isso aqui é um vetor em três dimensões. Então, você pega aqui, se essa derivada com índice embaixo é escrita dessa maneira, a gente pode definir uma derivada com índice em cima simplesmente levantando o índice com a métrica. E aí, por tudo que a gente falou, as componentes dessa derivada com índice embaixo, a componente 0 é igual ao caso quando você está com índice embaixo, mas as outras três componentes você ganha o sinal de menos. e aí, portanto, as componentes desse derronde em cima vão ser essas aqui. Você vai ganhar um sinal de menos aqui nesse operador gradiente ou divergente. Está legal? Bom, então, esses aqui eram alguns exemplos de quadrivetores e como eles se comportam sobre rotações, como eles se decompõem dessa maneira, decompondo a parte espacial, componentes espaciais e temporal. Então, bom, na próxima aula a gente continua falando mais alguns exemplos de vetores e tensores no espaço de Minkowski. E depois a gente vai realmente entrar na... voltar à física, a falar de mecânica. Então, tá. Bom, então a gente para por aqui e continua na próxima aula. Até mais.